Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patofi, olha quem está comigo hoje para jogar Clash Royale no desafio gemado versus sem gema, para que o Pedrinho não é tão zero gemas assim. É, né? Light. Light, é, gemas light. Gemado hard contra gemado light. Boa, gemado pesado contra gemado suave. Mas o ponto é que o Pedrinho joga muito bem, ele joga grande parte do negócio sem gemas e o Pedrinho tem uma noção boa do jogo. E vamos nessa, né querido? Você manda o desafio lá no grupo? Bora, bora lá. Então vamos. E também vale lembrar, né, que te dei um pau já muitas vezes. Sim, o Pedro já ganhou bastante de mim no joguete aqui, então vamos ver o que acontece hoje, que ele quer testar um deck em cima de mim e eu quero testar um deck em cima dele. Então vai ser uma parada divertida. Aliás, meu deck aqui é full test hoje, viu Pedrinho? TG. Vou te falar que eu não sei muito nem o que eu vou fazer com esse deck aqui. Bom, beleza. Somente o que eu já imaginava que você ia fazer. Mas o problema... Eu ainda fiquei segurando pra ver se não ia ter um, né? Aquele clássico zapzinho ali, show. Não, eu deveria ter guardado ali, mas não consegui, não pensei rápido a tempo. Foi, caiu ali. Vamos acabar com essas filha da puta, beleza. Por enquanto tudo dando muito certo aqui nessa partida, Pedrinho. Tá, não mais. Essa mina é muito chatinha de matar. Eu tinha ela e eu não sabia o que fazer com ela. Eu falei, porra, não serve em deck nenhum. Aí eu... Porra, adoro essa mina. Eu tinha uma ideia de montar com deckzinho de gigante e deu muito certo. Eu acho ela muito maneira, velho. Ela é muito chata de pegar. Tá, isso aqui é uma coisa que eu não queria neste momento na minha frente. É esse cara que eu... Ele é muito bom, esse filha da puta. Nossa, como esse executor é bom, velho. Como é forte também, né? Vai tomar no meu rabo. Faz um soco, show. Filha da mãe, sério? Você levou assim, easy? Belecinha. Será que vai dar tempo? Não, não deu tempo, não. Talvez dê certo, vamos ver. Oh, deu certo, deu certo, deu certo. Ah! Filha da mãe, filha da mãe. Tava esperando, tava esperando. Estrategia, estrategia. Não vou nem ter forçado tanto aqui. Forcei desnecessariamente. O vizinho ali. Ah, é. Ah, merda. Fata só. Não, eu tenho sério problema. Porque ele não vai... Ah, ele chegou ainda na torre e deu dano. Sério? Caralho, deu dois itens na sua torre ainda. Caralho, essa musqueteira não morre, velho. Meu Deus, já é a segunda vez que eu deixo ela bater na minha torre. Eu me arrependo cruelmente disso. O musqueteira é um bicho que é muito... pouco valorizado. E dá muito dano. Pegou assim, bicho. Ih. Como é que diz isso daí? Tô. Ó, por enquanto tá dando tudo mais ou menos errado aqui pra mim, Pedrinha. Ok. Vamos ver como é que aí agora a gente mete outro gigante ali. Ah, merda. O foda da moça, da princesinha, é que ela é fraquinha, né? É, ela é papel. Ela é papel pra caralho. Puta, aqui em segundo eu não vou conseguir, não. Hum... Deu ruim. Deu ruim pra caramba ali. Nossa, deu ruim demais! Deu ruim, deu ruim, ganhou, ganhou, ganhou. Não vou conseguir, não. Será, será? Bem babaca você, né, Pedrinho? Tudo bem, primeiro round. É, esse deck foi penteiro mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, então. Como você ganhou, você mantém o deck. Eu vou mudar o meu deck. O problema é que eu usei primeiro o meu melhor deck. O meu melhor deck, vírgula. O deck que eu sei jogar. Agora eu vou arriscar esse deck que um inscrito me mandou no Twitter. E eu não sei usar esse deck. E eu acho, por olhar pra ele, que ele tá desequilibrado. Mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar deixar ele mesmo assim. Será? Eu vou arriscar. Eu mantenho, então. Você quer jogar com três mesmo. Você mantém, vai. Vai de novo. Tá bom. Talvez seja muita porrada levada aqui. Eu tô com dois... Meus dois decks são teste, mano. Nenhum dos dois decks eu tava usando pra grindar, porque... Eu ainda não aprendi. Mas esse é um bom momento pra testar com o amiguinho, né? É, esse deck aqui é... Esse deck aqui eu tenho usado ele... Dubei até bastante com ele. Tem me divertido. Ah, é um deck legal, mano. Ah, ainda não vai pegar a princesa, né? Puta, que azar, mano. Que azar, mano. Joguei erradíssimo aquilo. Velho, adianta eu jogar centralizado na torre, velho. Pô, tem, você vê que esses filha da puta... Ah, f... Ficou suficiente? Não. Não, vai ser esse chance pra levar ela pra... Ah, mano. Sério que vocês tinham usado aí guardadinho? Que filha da puta. Vamos lá dar pra cacete. Errada de serra, mano. Colou na torre, é muito dano. Ah. Me dei mal... Demais... Deixa eu pensar, acho que eu usei o combo errado desse deck, mano. Ainda não vi o suficiente pra... Eu nem sei direito o que você tá jogando. Então é um deck esquisito, velho. Pior que ele tem muito controle de área. Mas ele não tem tanque. É isso que é muito estranho, mano. Porque no final dos contos o balão tem que tankar aquela porra. Não faz sentido. Tem um deck de horda que você taca o balão depois pra finalizar? Cara, não sei. Óbvio que eu vou atacar um zap ali. Você não tem zap? Sério? Nossa, cara. Tá... Tá pra vir. Demole, demole. Então, é só... Assim, é só um deck muito estranho. Porque na real, ele é um deck que o contrário é bacana. Mas ele não tem um cara pra tankar a torre, tá ligado? E o balão dá dano, que seria o certo. Eu quero dar um daninho na torre, mas não... Nossa, você errou muito ali, né? Mandei mal. Eu não vi que fosse levar bem ou menos dano. Ah, errei, mano. Olha, eu tô errando os troncos. Eu tô um idiota. Não, esse troquei foi bom. Dei sorte ali por ter errado, na real. É muito chatinha, né? Muito chatinha. Muito chatinha. Agora vai sair meu servo. Vai ter aqui delícia tudo pra mosqueteira. Filha da... Boa, cacete. Pelo menos a magia do meu mago pegou na sua torre ali. Já não deu tão errado quanto eu esperava que... Bora, bora, bora. Ah, não, eu joguei o tronco errado, meu Deus do céu. Nossa, não. Nossa. Ah, eu joguei o tronco errado, mano. Que vacilo, que vacilo. Puta, eu tenho muito de força. Só deu um hit. Agora dá pra levar. Perrou. Sério que eu vou ganhar com o meu deck teste aqui? Esse deck... O outro deck eu... Caralho! Você vai. Não, talvez não. Calma, Pedrinha. Vai ser muito mesmo eu ganhar com esse deck aqui. Ó, o machado na volta. Você viu que cagado? Machado na volta. Como esse executor é bom. Manos, ó. Então vocês vão ter... Deixa eu pegar... Eu não consigo ver o seu deck, Pedrinho. Mas o pessoal, quando vocês forem ver o vídeo, vocês conseguem ver o deck do Pedrinho. Deixa eu dar. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, não. Consigo aqui, ó. Pietreve ver perfil. Agora eu troco pra gente fazer a revanche? Tá longe? Não. Deixa empatado, Pedrinho. Deixa empatado? Você quer trocar? Então troca. Vai, troca e eu mantenho. Então vamos fazer assim. Foda-se, terceira partida. Melhor de três, melhor de três. Vai. Trocou? Troquei. Então vai. Tô esperando o seu chamar. Chamei. E ó, manos. Isso aqui é divertido. Se vocês querem mais desafios desses, deixem o seu like aí no vídeo. Não esquece, é muito importante. Eita no canal do Pedrinho. Você não tá fazendo vídeo de Clash, né, Pedrinho? Não, deveria. Eu tô com um baú de gigante aqui aberto. Clash? Eu acho que eu vou... Pô, é maneiro. Maneiro. Começar como? Vamos ver se eu consigo agora otimizar a estratégia nesse deck aqui. Estranho. Pior que eu não sei. Eu não gostei desse deck, mano. Eu sinto muita falta de um Tank Hides mesmo, sabe? Agora eu tenho um problema gravíssimo. Né? Nossa, o problema gravíssimo que tem um P.E.K.K.A. ali no meio. Eu não tinha visto. Isso aí, isso aí, isso aí é cruel. O P.E.K.K.A. ali no meio. Puta, ele tava muito escondidinho. Olha, que merda. Pior que a Bruxa tancou. Nossa, eu tomei muito no rabo. Nossa, eu não tô conseguindo segurar essa galera não, gente. E agora? Caralho, Pedrinho! Nossa, meu centro caiu muito mais dentro do que eu achava ali. Seu servidor, você vai na minha torre, mano. Nossa, nossa. Nossa, seu servidor, você vai na minha torre sozinho essa torre. What? Eu não esperava. Por essa eu não esperava. Eu vou confessar aí pra Tiffy que... Ah, será que é porque minha torre da direita se distraiu com o seu... Nossa, eu mandei muito mal nessa. Muito, muito, muito mal. E agora porque eu tenho um deck de gigante. E agora você mostra que tem um gigante. Ih, agora deu ruim demais. Deu ruim. Tá. Meu P.K. idiota, o que ele vai fazer? Tanca, tanca. Ela não vai conseguir tancar o P.K. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tancou. Beleza. Ah, tá bom, tá bom. Porra, deu bem melhor. Porra, deu muito bom. Vou te falar que eu que tomei no rabo aqui em verde e amarelo. Eu joguei o C.F. para alterar o balão. Eu não esperava que ele. Eu achei que se fossem todos morrer com a bomba do balão. Eu também. Eu também. Eu não esperava que eles fossem chegar na torre. Mas eu vi eles chegando e falei, não, de boa, minha torre leva eles. Abraça, filho. Me comeram. É porque eles são level 9. Level 9 contra a torre level 9. São 3 hits por coisinha para matar. E aí, filho? Não vou me segurar, não. Deu ruim, deu ruim. Eu perdi. Ai, eu segurei, mano. Tem muito milagre que eu faço. Foi o Benzinho. É, você vai ter investido lá do outro lado, porque aí... Não, para eu ganhar, vou ter que levar sua torre, né, nego? É. Isso. E aí, Jara? Acho que foi, acho que foi. Agora, Jara, agora, Jara. Jara, é, Pedrinho, você mandou bem. Foi um belo deck. Essa não estourava, não. Ai, mas eu errei muito ali naquele comecinho, né? Enfim, manos, ó. Foi bom. Vai ter mais desafios com o pessoal aí. Está todo mundo jogando essa bagaça de novo. Está todo mundo viciado. Eu estou pedindo porque o Pedrinho joga bem e ele ia trazer uns decks legais para vocês. Então é isso. Taca o dedo no seu like. Um beijinho. Nós somos mundinhos. Até a próxima. E valeu.